Tenho aqui uma sugestão para a Anitta, vamos para uma conferência de imprensa, vai ser muito confuso, mas eu vou tentar chegar a ela. Fala Ana. Anitta, as minhas colegas têm muitas perguntas para lhe fazer, eu tenho uma sugestão. As suas mais recentes aventuras podiam dar um livro e eu trago a capa. Muito bom. Eu amei. Eu amei. Isso acontece direto, viu, mas não é só comigo, é com vários artistas. É que eles não gostam de expor e não sei o que. Eu falei, amor, essa mala cara, eu não queria pagar, eu falei, eu vou perder esse dinheiro, eu vou expor, fazer barraca para a mala aparecer. Eu amei.